Piedosa visita de Abílio Barreto Quando eu for para o além, dormir o sono eterno, Livre afinal de todo esse humano sofrer, Espero que has de vir com teu carinho terno, Meu jazigo feliz, formosa embelecer. E não maldigo nunca o leito bom, materno, Que abrigar para sempre este enfado ser, A morte é o bem, o céu, a vida é o mal, o inferno, E só lastimarei morrendo te perder. Mas vem, não faltes nunca ao meu retiro agreste, Hás de ver como é linda a sombra do cipreste, Entre as flores que sobre a campa onde existir. Casuarinas em torno irão cantando e a ouvi-las, De prantos há de turvar essas lindas pupilas, Que tanto fiz chorar, mesmo antes de partir. www.poeteiro.com www.poeteiro.com